Música Galerias cheias de munícipes com cartazes contra a taxa do lixo Esse foi o cenário da sessão ordinária dessa quarta-feira, dia 25 de maio A taxa de resíduos sólidos, popularmente conhecida como taxa do lixo Voltou a centralizar o debate dos parlamentares O vereador Maurício Brinquinho, do PT, apontou que a população vai pagar duas vezes pela coleta de lixo A lei está dizendo que não pode ser cobrado duas taxas do lixo Então companheirada, nós estamos sendo cobrados duas vezes Porque dentro do IPTU já foi dado orçamento no final do ano para a coleta de lixo Já tem receita adotada para a coleta de lixo Então estão cobrando duas vezes no mesmo ano O vereador doutor Lércio Sandes, do União Brasil, reforçou o discurso de Brinquinho Sobre a existência de orçamento para a coleta e tratamento de resíduos sólidos Nós temos um orçamento para este ano, por exemplo, em torno de 100, 120 milhões Somente relativamente à coleta de lixo e o armazenamento do lixo no aterro sanitário na região do Cabo Sul O vereador Edmilson, do PSOL, apresentou um projeto que propõe a revogação da taxa do lixo A proposta estava na pauta do grande expediente, mas não foi votada O parlamentar explicou que a própria população o motivou a elaborar o projeto Mesmo votado contra, mesmo denunciado, mesmo participado de inúmeros lugares Que teve reunião para falar da taxa, muita gente me encontra e fala Vereador, mas e aí? Nós queremos saber o seguinte, a taxa está aí, está chegando O que vocês vão fazer? E eu tenho dito para eles, nós vamos encontrar uma saída E a saída que nós encontramos não é só para mim não É para todos os vereadores e vereadoras aqui É que a gente aprove esse projeto de lei revogando a taxa Integrante da base do governo, o vereador Sérgio Magno, do Patriota Apontou que a taxa precisa ser debatida Nós temos que tentar solucionar essa situação Não ofendendo as famílias, a família de um vereador da casa Dos colegas aqui da casa, não ofendendo a família Vamos falar sobre o tema, sobre o tema da taxa de lixo O que se pode fazer para resolver o problema da taxa de lixo Que se é alta ou baixa, se está ofendendo o bolso Das famílias que a gente sabe que infelizmente é uma situação ofensiva Também da base do governo, o vereador Jorginho Mota, do Agir Declarou que mudou sua posição quanto a taxa do lixo E se mostrou favorável a sua revogação Eu votei a favor da taxa do lixo E hoje, hoje eu entendo que a taxa do lixo Não foi a melhor opção Nós poderíamos ter brigado para que não chegasse onde chegou Mas já foi, o leite já foi derramado O que nós temos que fazer agora? Trabalhar, trabalhar para revogar isso A vereadora Márcia Tasquete, do Progressistas Pediu que a população se manifeste E acompanhe de perto a tramitação do projeto Que revoga a cobrança da taxa Por favor, não abandonem a luta após a deliberação desse projeto Porque esse projeto deliberado não quer dizer que ele está votado Nós podemos aqui deliberar esse projeto E ele ficar engavetado E nós termos que continuar pagando essa taxa do lixo Cuja primeira parcela já vence no dia 28, que é sábado Música 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 Música